Fala rapaziada, como é que cês tão? Tô aqui com meus amigos aqui e hoje a gente vai reagir aos acontecimentos semanais, as notícias de mais diversos tipos, a gente vai reagir uma notícia mais bizarra do que a outra, muito engraçada e a gente vai reagir a isso tudo hein Primeiro, político com dinheiro no cu Tanta coisa pra conhecer um político com dinheiro no cu Então gente, o vice-líder do governo no senado foi encontrado com um monte de dinheiro no cu Gente, é isso mesmo, o político foi achado com um monte de dinheiro enfiado no rego na cueca E aí óbvio que ele foi afastado, se não me engano ele não foi preso por causa de foro privilegiado E aí a gente vai comentar isso hoje Então, o que que cê tem a dizer, Jatinha, sobre isso? Pô cara, o cara passa primeiro roubar né, já tá errado o que cê tá roubando Segundo, botar o dinheiro no cu O dinheiro passa em tanto lugar, o cara bota a mão em cima E pior, foi preso com dinheiro no cu O dinheiro pagou na minha mão, minha porra de algum tempo Pela primeira vez a polícia federal vai ter que lavar dinheiro Lavar jato Lavar jato vai ser por... Lavar dinheiro, rapaziada Ai, não, ai Eu só queria saber o que que ele pensava Tipo, se a polícia federal não prendesse ele Ele iria usar esse dinheiro Ia dar o dinheiro de cheiro de cupos antes Rapaziada, ia pegar o dinheiro e sentir Marola estranha o dinheiro Pô, mas também, os caras também iam aceitar né Porque a nota de 200, quem tá tendo... Não aceito nota de 100, todo mundo pobre Vai aceitar a nota de 200 Você aceitaria nota de 200 com uma berolinha de cocô? Aqueles vestidos de fezes Acho que não aceitaria não Não aceitaria não? Não aceitaria de porra É, tá maluco? Pedacinho de cocô assim na nota assim? Pô, pedacinho de cocô só pra batizar É, só pra... Não aceitaria né Uma porra Uma sacanagem E você aceitaria a notinha com uma berolinha de cocô? Paria, lógico 200 e quanto? 200 e quanto? 200 e quanto você aceita até dar o cu 200 e quanto faz 200 reais Vamos pra próxima Vamos pra próxima Empate do Fluminense com o Atlético Mineiro E o empate do Flamengo com o Bragantino Vamos lá Pô, cara, é o seguinte ó Aqui só tem Fluminense aqui Só o tricolor Só o tricolor Ou seja Pera, pera, pera Não, não, não Olha aí ó Ele é chato, o tricolor é chato Vai, fala Aí o que que acontece A gente fica fulto por quê? Odair Helmo tá no time Já é o primeiro que obstáculo Segundo, Egídio Porra, Egídio, mané Egídio Maluco, se ele é jogador você pode ser também Eu juro pra tu, se você tem 40 anos e sabe chutar a bola Mas é melhor que Egídio Porque Egídio Porque Egídio Não existe Também quero Também quero Se o Penta vem Vai vim o Penta, vai vim Ó, esse ano se o Penta não vir Eu, eu tô falando, eu saio de rua Sai de rua Sai de rua Sai de rua Eu saio na rua De cueca Aí ó Já fez a promessa mesmo Já fez a promessa Promessa tá feita Vai tem que cumprir Vai tem que cumprir E você, Ramon? Tem que dizer sobre o empate do Flamengo E o empate do Flamengo? O Flamengo do Flamengo O Flamengo do Flamengo e o Flamengo Amassou o Atlético no começo Amassou o Atlético no começo Atlético viu nada Viu nada Sentiu nem o cheirinho da bola E o Flamengo Empatou com o Red Bull Melissete Melissete derrota Flamengo e o Melissete derrota Empatou com o Bolo Limpo lá Cagado Gol muito feio O Lincu fazer Rapazito não é cagado demais O Lincu fazer gol tem que ser cagado Não é O jogo tem que ser muito feio Pra um Lincu fazer gol O que? A próxima rapaziada Professor mandou foto por engano para alunos do sétimo ano O caso é investigado Foto o que? Foto o que? Foto o que? Mandou foto pelado Mandou nude Mó barrigão feio demais Barrigão Um bruto Mandou pros alunos O que você tem a dizer sobre isso? Caraca cara Qual a ideia do cara? Velho 45 anos Por aí Por aí 40 Não bate dos 70 Manda foto pra quem? Pra quem que vai mandar foto? Os alunos Aquele professor lá no quinhentos Aquele gordinho de biologia Ele tem que olhar pra ele assim ó Passando assim ó Fazendo assim ó Fazendo assim o crofing cofing Cofring dele pra cara Porra Muito estranho O que que você tem a dizer sobre o Robinho? Ó Robinho estrupador Foi pro Santos Não Peraí rapaz Pra não ter processo no meu canal Robinho Então rapaziada Próxima notícia e última É o seguinte Robinho que foi condenado em primeira instância por estupro Voltou pro Santos E aí tá tendo uma Mó burburinho Mó polêmica Sobre essa nova contratação do Santos né E aí quero que vocês falem aí Sobre o Robinho aí Que foi condenado em primeira instância Por estupro Vem aí Pô cara O Robinho é nem meio maluco Por que? O cara que já tem dinheiro pra caralho Pensa comigo Em 2014 Isso aí foi em 2014 Pra eles só resolveram em 2017 2018 se não me engano Aí o que acontece? O filha da puta faz o que? Pega uma mulher que tá bêbada Bêbada Ele falou aí Ele falou Ele admitiu ainda lá no Na Ele admitiu Polícia grampeou o celular dele Tô nem ligando Tava bêbado É ele tá nem ligando Tava bêbado Ou seja Mano A menina tá inconsciente cara Isso daí É crime mano Aí o cara tem dinheiro Tem a porra toda Joga bola pra caralho Mas que que adianta? O cara jogar bola pra caralho Tem dinheiro pra caralho E no final ser um merda E fazer todo mundo ao redor dele Parar de gostar dele E os caralho é quatro Por que? Foi pro Santos Agora acabou O Santos acabou de renunciar A contratação dele Ou seja Ficou fudido Vai perder patrocínio Vai ter que ir a cadeira A minha função já tá Muitos patrocinadores Metendo o pé Por que? O cara é maluco É maluco Tem dinheiro Pode contratar quem quiser Se quiser contratar o Gisele Beach Ele contrata E quer o que? Estrupar a mulher bêbada Não sei qual que é pior Se é o Robinho achando que ia dar tudo certo Votando pro Santos Ou se é o Santos contratando ele Achando que todo mundo ia aceitar Isso de boa Triste rapaziada Muito triste O que que você tem a dizer Não falei de novo Não falei de novo Não falei de novo E uma consideração final sobre ele Tenho que ir comentando junto com ele Estava narrando e comentando Algumas considerações finais E aquele goleiro da Tédio Goianiense Toda vez que a Tédio Goianiense joga Todo mundo fazendo piadinha com goleiro Por que? Filha da puta bate mulher Tem que tomar porrada Tem que tomar E agora Erragou todo o jogo Sobre as outras notícias Pô cara Pô O que me deixa mais surpreendido É o cara botar a nota de 200 no cu Tem que ser muito homem Tem que ser muito homem Tudo lá os malotes Tudo lá os tudão Tudo lá os tudão Tudo lá os tudão E quando você for pego Ao invés de você tirar o dinheiro do cu Você der dinheiro no cu Pra ser pego com dinheiro no cu E tu não falar que você tava com dinheiro no cu Humilhante Humilhante E agora a nota é do deus reais As notas novas Humilhante Cheirinho Tá vindo lá Termina aí Penta Tá vindo? É penta Penta Tá vindo Se o penta não vir Que rapaziada falou Vou ter que andar na rua de cueca É isso rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar o like Não esqueçam de se inscrever Comenta aí se vocês gostaram Comenta aí sobre as notícias também Uma mais bizarra do que a outra E é isso hein Vejo vocês no próximo vídeo hein Fui